E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. E o vídeo de hoje é Battlefield 4, uma das coisas que vocês mais pedem que eu menos jogo né pessoal. Battlefield é um jogo que você tem que se dedicar pra ser bom, eu não consigo me dedicar ao Battlefield. Mas eu gosto, eu acho que o jogo é maneirado, eu acho que no 15º tiro ele é um dos mais maneiros, só que o foda é que eu sou ruim pra caralho nessa bodega e já tem um snipe ali, eu vou correr por dentro aqui porque eu não vou enfrentar aqui. Ai caralho, ai caralho, tem inimigo aqui, me dá pra puta! A lanterna verde dele me enganou, eu falei, ah velho, lanterna verde nunca é inimigo, que bosta velho. Porque eu giro pra vocês por um segundo, sabe quando passa um ião de coisa na sua cabeça por um segundo velho? Eu olhei pro cara e falei, ah ele tá verdinho, verdinho é amigo, me fodi né, demorou então, vamos lá. Aqui pela lateral então eu já vi que tem um cara subindo aqui, que alguém já deve ter matado, não é por aqui ó. Cadê? Vamos subir por aqui, vamos dar uma olhadinha, beleza, tá tranquilo, vamos seguir aqui pela direita, dá aquela agachadinha, errei, pula por fora, pula por fora. Opa, já tô vendo inimigo ali ó. Cadê? Vamos dar uma olhadinha antes. Tá tranquilo, nada aqui. Já aquela granadinha bem posicionada ali no meio, tem os... não, meu time já tá subindo, eu fiquei granada no nada aqui rapaz! Vamos subir, vamos subir, vamos rushar com a molecada aí, eita porra, tem um cara de paraquedas ali moleque, tem um paraquedas ali moleque. Ah, eu vou passar por aqui por cima, eita porra, o bagulho tá louco mano, o bagulho tá louco, tá estourando tiro pra caralho aqui, caralho o cara aqui, olha o cara aqui rapaz. Meu Deus do céu, agora sai, sai daqui porque tem bomba, os caras tão travando, eu tô travando a porta, beleza, dei uma volta pelo corredor. Ah, garoto, a gente vai aprender a jogar essa bodega aqui ainda, vocês não vêem se não, beleza. O negócio é que dropshot não funciona, aqui eu fico chateado quando dropshot não funciona, eu só consigo matar cara com dropshot. É, eu sou noob, eu sei, ah, 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 opa, ih, ferrou, ferrou, eu não acerto nunca um adversário nessa situação suposta, né? Eu só tô aqui pra morrer, né pessoal, mas vocês gostam de ver? Eita porra, facada no pescoço rapaz, a gente tá aqui conversando, tem um cara faqueando outro ali. Não, eu vou de, vou de, vou de, ai, ai, sai, tá certo, eu quero ir com esse negócio mesmo. Então vamos lá, simbora, nascemos de novo pessoal, vamos tentar ir pela corrida, o mapa não é muito grande e tá bem vazio, né, o servidor. Opa, opa, peguei, 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 ih, vou morrer. Mano, eu sou muito ruim, velho. Calma pessoal, tô treinando, tô treinando. Aí, alguém me levantou, que lindo. Deixa eu jogar, não, não quero granadeira, quero jogar um magic kit. Mentira, vou mandar uma granadeira no cara do ilusão, olha lá. Eita porra, o bagulho tá louco ali. Tá, beleza, tem vários inimigos ali, vários inimigos ali. Granadeira. Estou só na granadeira aqui, ó. Granadeira nesse jogo. Eita porra, fiz o gol ali e mandei. Ai, ai. Tá, puta, acabou. Demorou, vamos. Ai, 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 ferrou, ferrou, ferrou. Bomba. Ai. Tô bem. Matei um, matei o primeiro, molecada. Ah, tá lindo, tá bonito, tá beleza. Não foi nem ajuda, foi uma bomba no rabo, né, fazer o quê. Então demorou, spawna, meu filho, que demora pra spawnar, né, meu Deus. Tranquilo, vamos lá, então, novamente aqui pelo meio. Meu time está ganhando de 41 a 30, o que é bem agradável. Afinal de contas, eu não tô fazendo nada, né. Ganhar sem fazer nada é muito bom sempre, né. É bem-vinda, é uma vitória muito bem-vinda. Demorou, então. Ó, os caras tão por aqui. Tá rolando um tiroteio, então o bagulho tá... Ó, o bagulho louco lá, ó. Tem cara ali, ó. Ele vai levantar ainda, ó. Ele não morreu não, ele só agachou. Passar por dentro da casinha aqui, o bagulho tá maluco. Embora por esse salto aqui. Ah, safadão. Te peguei, te peguei, bicha. É nóis, rapaz. Demorou, já vamos mandar... Tem um negocinho aqui, ó. Ele vai spawnar aqui, ó. Esse negócio é de spawnar ou é de mostrar posicionamento? Não sei. Beleza, eu gastei mais tiro pra quebrar o negócio do que pra matar o cara, né, véi. Aí tá tranquilo. Tamo indo bem, galera. Vamos lá. Beleza, o bagulho agora vai começar a ficar louco. Eu já tô vendo dois inimigos no radar ali, ó. Ah, não explodiu nele. Ia ser da hora se eu trocasse tiro e o bagulho explodisse na bunda do cara ali, né. Ia ser maneiro. Mas eu não consegui. O John Lincoln me matou, filha da puta. Ó, de aí, ajudando a eliminação ainda, rapaz. Ganhei 64 pontos. Simbora, então. Vamos spawnar. Meu objetivo aqui é ficar só positivo, galera. Se eu ficar positivo no frag aqui, tá muito louco. Tá muito bem feito já, véi. Ah, o mapa eu não sei o nome. O modo de jogo é tipo mata-mata, né. Cada equipe por si. Eu acho um nome bem estranho, de vez de passagem. Mas, enfim. Se o pessoal que joga BF entende, é o que importa, né. Vamos já chegar aqui, ó. Correndo fatiê. Beleza. Cadê os inimigos? Velho, eu não tô vendo inimigo, velho. Os caras tão matando muito o meu tio. Ai, ai. Caralho. É um belo instrumento na rabeta aqui, rapaz. Eu tô com o chinês. Beleza, então. Vamos recuperar nossa vida. 100% de vida recuperada. Vamos já chegar aqui, ó. Tô de granadation. Tô de granadation já, velho. Vamos dar a volta por fora e ver se eu consigo pegar alguns erruelas aqui na granadation. Eles tão tudo nesse palanque aqui, ó. Quer ver, ó. Vamos lá. Eu vou encontrar uns caras agora aqui, ó. Eu tô na granadeira. Agora eu quero ver os caras me parar, moleque. Ah, moleque. Ali, ó. Ah, não matou. Sério mesmo? Caralho. Quanto tiro de granadeira você precisa dar pra matar um cara, velho? Ô, tá atirando, mano. Eu dei um tiro de granadeira no pé do cara. O cara não morreu, moleque. Pô, tu tá maluco? Vamos lá, né? Tem que spawnar de novo e já ir pra cima novamente. O bagulho tá insano. Eu sou ruim nessa bodega. Vamos lá. Minha equipe já tá ganhando ali, ó. Tá o que importa. É a vitória, rapaz. E a vitória... É só eu não afundar meu time que tá valendo. E eu queria ficar positivo, né? Eu creio que positivo é um negócio que muito me seduz. Olha, eu tô com um alarme ali de armas. Opa, rapaz. Volta aqui. Eita porra ali. Tem gente, ó. Tem gente ali. Agora eu atirei e eu revelei minha posição no mapa, velho. Caralho, como eu sou burro, parceiro. Eu sou press fire. Supress fire. Cadê? Olha a cabecinha. Olha a cabecinha. Não é possível que eu não vou matar esse cara aqui. Ih, não vou matar, não. Nossa, eu sou muito ruim, maluco. Meu Deus do céu. Minha galera é muito boa de sniper, né? E não tem chance pra mim mesmo. Mas, enfim, pessoal. Eu espero que vocês gostem de Battlefield. Eu preciso treinar mais. É óbvio que eu preciso treinar mais, né? Preciso ganhar uns níveis, umas armas banneiras. Eu tô de escaragar. E dizem que essa escaragar é uma das boas armas do jogo, né? Se eu não tô conseguindo matar, claro, é porque eu sou realmente muito ruim. Mas, enfim, vocês entenderam a situação aqui. É necessidade de treino, né? Eu tô consciente disso. Tá rolando tiro aqui dentro, velho. Beleza. Salvei um cara ali. Salvei um amigo, rapaz. E matei um Zé Ruelo. Nossa. Ah, muito difícil, velho. Pra mim, esse tipo de coisa, gente. Eu sou um senhorzinho que não sei jogar essas coisas, né? Mas tudo bem. O importante é que a gente tá voltando aí a ativa, né, velho? Voltando aí o Battlefield. Que eu sei que muitas pessoas gostam. E se vocês gostarem, obviamente, que eu vou trazendo mais vídeos desse mata-mata insano aqui. Que eu sou terrível. Terrível. Mas é bem divertido, né? É um jogo bem maneiro. Eu gosto bastante desse de Battlefield. Eu acho um simulador de guerra sensacional. Eita, porra, mano. Eu dei uma desviada de Michael Jackson. Ele foi um passo pra trás. Demorou. Vamos fazer um assalto pra cá agora. Ih, rapaz. Vai ter inimigo aqui, ó. Ah, me fodi. Ah, mano. Os caras chegam aí de todo lado, velho. Parece uns vírus do ebola, rapaz. Eu não consigo. Eu não consigo fazer nada. Vamos lá. Respawna, fio. Tá, tranquilo. Meu time ainda está ganhando. 85 a 68. Ah, tá. Isso é um Clayman. Amigo. Que isso? Ai, ai. O que é ali, rapaz? Joga granades. Joga granades ali. Vamos correndo por aqui, ó. Pela lateral. Agora olha aqui pela lagriminha. Os caras estão por aqui, ó. Ai, ai. Puta merda. Vai dar ruim. Beleza. Consegui matar um. Consegui prever o movimento do cara. Meu Deus do céu. Ai, meu. Não sei o que falar. Eu não sei se a minha munição acabou. Não sei o que aconteceu. Eu sei que eu morri. Morri de novo. Mas a gente vai voltar. A gente vai spawnar de novo nessa bodega. Vai voltar. Agora batendo todo mundo não vai não. Porque está 91. Há pouco já está acabando. Ah, vai se ferrar, mano. Já nasci devando sova aqui, rapaz. Pera aí. Eu achei assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Tão cara ali. Eu sou o último homem do pelotão. Ai, meu Deus. Eu não acerto um tiro com essa bodega aqui também, né? Meu Deus do céu. Iá, batei mais um. Beleza. Eu sou o salvador. Ah, não, não, não. De onde me deu esse tiro? Ai, que maldito. O cara me matou pelas costas de pistolinha. Mas foi maneiro, velho. A gente matou um cara ali. A gente salvou mais um colega. Eu sou o batifo salvador, rapaz. Estou muito feliz com o meu novo título, velho. Demorou. Vamos lá, correndo. Agora 94, 87. Os caras colaram no placar, moleque. O bagulho está louco. Vamos ver se eu consigo... Eita porra. Ali está feia a coisa, hein? Está ali, ó. Estou vendo ele ali, ó. Ah, filha da puta. Ele se moveu, velho. Dois, só mais dois. Vamos roubo nessa, cara. Só dois. Yeah, viva a China, rapaz. Ganhamos nossa primeira partida aqui no Battlefield. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar. Se tiver bastante joguinho, eu trago mais Battlefield. Se não, não sei. Eu preciso treinar. Eu vou treinar. Fiquem tranquilos, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu! E valeu!